Cachoeira do Sul continua sem o serviço de travessia por balsa no Jacuí. Na medição das sete da manhã desta quinta-feira, o rio Jacuí atingiu 21,75 metros, impossibilitando a navegação das embarcações. Escolas da Rede Municipal de Educação, que dependem da travessia, seguem paralisadas enquanto o rio Jacuí não voltar à normalidade. A balsa do São Lourenço voltou a funcionar na manhã de hoje. Embora ainda haja trechos com muita água no acesso ao atracadouro, veículos leves, inclusive motos, já conseguem chegar no local. A água ainda cobre parte da estrada de acesso ao São Lourenço, mas o serviço está sendo feito normalmente, das seis da manhã à meia-noite.